Heterogênico e esquisitos é um refúgio costeiro. Com um rostinho que a própria mãe adoraria odiar. E modos terríveis à mesa. As Ibanas Marinhas não são exatamente bonitas. Mas há mais nelas do que parece. Como as Ilhas Rochosas têm pouca comida, os répteis mudaram seu estilo de vida. Eles são mergulhadores. Embaixo d'água, eles lutam contra as fortes correntes para pastar nas algas. Um mergulho todos os dias e uma dieta verde fornecem à Ibanas Marinhas tudo o que ela precisa. Exceto o corpo de um nadador. Se você achou isso estranho, espere até ver a próxima criatura bizarra que chama de lar este resort de praia.